Eu concordo com a deputada Dandara que subiu à tribuna, o governo deveria ter prioridade sim. A tragédia que acontece no Rio Grande do Sul é maior do que a tragédia que aconteceu em Nova Orleães, com o furacão Katrina em área, em extensão, em número desabrigados, e os Estados Unidos desembolsou 125 bilhões de dólares para recuperar uma área menor do que a atingida no Rio Grande do Sul. E hoje, para nossa surpresa da oposição, o governo com a sua força, hoje, aqui na Câmara, infelizmente, pauta o PL do absurdo, o PL 88, 89, para taxar streaming, YouTube, monopolizando praticamente um canal de televisão, financiando as próprias chapas brancas do próprio governo. A gente está testemunhando um governo que é controlador. A gente não pode admitir isso, presidente José Nelto. A gente encontra-se no momento do nosso país. A gente teve uma perda que jamais vivenciamos no nosso país. E a gente, em vez de focar como a gente vai criar um fundo especial em relação a grandes desastres, a gente serve a um canal de televisão que faz lobby nesse Congresso para aumentar o seu poder de influência na própria população, facilitando as políticas do governo. Isso é muito sério.